Bruna Gonçalves é a favorita para ser eliminada em enquetes do BBB22. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. Ludmilla vem fazendo de tudo para fazer com que sua esposa, Bruna Gonçalves, fique na casa neste paredão contra Gustavo e Paulo André, onde, inclusive, é acusada de corrupção por seus atos. Porém, ao que tudo indica, seus esforços não devem ser suficientes e a cantora deve ter a companhia da amada nesta noite. Na enquete feita pelo Ofuxico, a porcentagem para que Bruna seja eliminada é de 59% dos votos. Enquanto isso, Gustavo tem 33% e Paulo André aparece como mero figurante, somando 9% dos votos até a publicação desta matéria. Em outras enquetes produzidas por sites especializados, os números são parecidos. Sempre com Bruna Gonçalves como favorita para deixar a casa do BBB22. No Splash Wall, Bruna tem 66,03%. Gustavo com 27,76% e Paulo André com 6,20%. Na enquete do site Notícias da TV, Bruna soma 72,05%. Gustavo tem 23% e Paulo André tem 4,95%. No Metrópolis, Bruna está com 74,1%. Gustavo soma 20,5% e Paulo André tem 5,4%. Já no site da revista Contigo, Bruna é a preferida para ser eliminada com 69,09%. Além de Gustavo ter 25,89% com Paulo André, ficando só com 5,02%. E aí na sua opinião quem sai hoje? Deixe sua resposta nos comentários e até a próxima!